Vem aí o Natal Natura! Nele convidamos você a sonhar com um mundo mais bonito, presentear e agradecer a quem mais importa. Aquela amiga que tá sempre ao seu lado, quem está de aniversário, amigos secretos, alguém especial. Pais, mães, avós, primos, tios, aqueles que estão no seu dia a dia. E você também merece um presente. Aproveite preços imperdíveis e presentes com 40% de desconto. Natal Natura. Em cada presente, nosso sonho de um mundo mais bonito.